Sérgio Motta Mas tranquilo porque o Luverdense está vencendo o jogo Olha o Moacira Mandou a bola na área Subiu de cabeça Gol Alfredo é do Luverdense Muito cumprido O Moacira ainda conseguiu cruzar Vai sair o gol Gol Do Luverdense Alfredo Abre o placar Para o Luverdense Deu impressão que tinha saído Raul Prata Olha só a bola na área Rodolfo deu um soco na bola Vai sair o gol Gol Área E o Rodolfo deu um soco errado na bola do boleiro do Náutico Olha aí E o Alfredo De cabeça Autorizado Alfredo Partiu camisa 9 do Luverdense Gol Alfredo Alfredo Partiu para a bola Gol Dois minutos Alfredo recebeu a bola na área E bateu para fazer o primeiro dele na partida Com a camisa do Luverdense E no finalzinho da partida O centroavante Alfredo fez o segundo dele Alfredo Alfredo cobrou Bola para um lado Goleiro para o outro Saiu o primeiro gol da partida Com a bonita criação do Meia Vitinho Que cruzou E Alfredo escorou de cabeça Fazendo um 1 a 0 Depois foi a vez de Gustavo Marmentini Servir Alfredo Que fez 3 a 0 E na cobrança Alfredo bateu forte E abriu o placar 1 a 0 para o leque Mas o Luverdense fechou a conta Ao final da partida No contra-ataque Alfredo tirou do goleiro E deu números finais ao jogo Vitória do Luverdense no passo Que passou para Caio Quiroga Que tocou para Alfredo Só emendar para o fundo das redes De Paulo Henrique 1 a 0 para o Luverdense Logo no segundo tempo Aos 4 minutos Em troca de passes na área Gabriel Passos cruzou E soltou a bola nos pés de Alfredo Que não perdoou 2 a 0 para o leque Agora sim Já mandando a bola na área O Luverdense deixou para passar É gol Gol Alfredo Vem o Luverdense Olha o cruzamento Desse o Dom Fredo Na trave É gol Gol É o Alfredo faz seu décimo terceiro gol No campeonato matogrossense Ele que já está totalmente isolado na artilharia Foi muito bem no cruzamento O Val caminhou Fez o cruzamento de primeira Valaldo Alfredo estava ali O Naldo vai recupitinho A frente para o Alfredo Pode sair o segundo Naldo Jean Patrick passou Raul Prata com perigo Busca o empate O Luverdense Chegou o Alfredo Na trave E saiu o Rodolfo Raul Prata Olha só Bola na área Para o Alfredo Rodolfo Que defesa do gol Deu cabeça Jogar esquisita Hugo tocou na frente Alfredo bateu para o gol Lauro Vai partir para cima Tentou colocar para o Alfredo Alfredo tentou Desia bola No meio Não chegou ainda Em primeiro Pedro Lançamento Para Raul Prata Ele de primeira Mandou para o Alfredo Dominou Antes da concluir Levanta o Marcelinho Bota na frente Olha a saída Do Cavalieri Gol Do América Alfredo Aos 30 minutos Do segundo tempo Coloca o América De Natal Na frente No jogo Saída em falso Do Diego Também chega Arthur Henrique No escanteio Fechadinho Na trave Tem sobra Olha o gol Gol Do América De novo Alfredo Camisa 18 38 minutos No segundo tempo Pô tanto Mas quando chegou Estava lá o goleirão do América Olha o que o Rafinha Fez com o Rodrigo Chegou do fundo Cruzamento Alfredo Gol Que o Fabi Brabio Tudo Próximo Caio Do O regarder O Solo Legenda Adriana Zanotto 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 Alfredo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto